Gente, estamos de volta e como prometido, o professor Armando e o doutor Armando Geraldo voltou para o esporte campeão. Cara, eu trouxe para ele, na verdade, algumas informações e essa foi muito coincidente porque aconteceu comigo. Doutor Armando, primeiro, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer. Então, doutor Armando, das perguntas que eu achei mais interessantes, confesso que foi um pouco mais pessoal, porque quando me perguntaram eu já me vi ali. Eu, como atleta profissional, logo da minha carreira, fui jogar bola, rompi um tendão, o tendão de Aquiles. E no tratamento eu tive três tromboses, panturrilha, poplito e na femoral. E aí fui perceber o qual a minha família toda, todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs, têm problema de variz. Essa questão vascular, essa questão vascular cerebral, onde o esporte pode prevenir isso, a variz, né? Que chama, na verdade é uma questão vascular. Sim, sim, problema vascular. Vascular, isso. Periférico. De membros inferiores. Perfeito. De membros inferiores, no meu caso, foi exatamente isso. Me diga então uma coisa. O que evitar isso e se tiver, o que fazer para remediar? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que existe uma diferença entre as varizes por motivo de veias e a doença vascular periférica é uma doença aterosclerótica, na verdade. É o aumento da gordura, é o depósito de gordura dentro das artérias. Esse tipo de problema é um problema que impede que o sangue chegue lá. É uma obstrução. Muito provavelmente você tem um problema de vascular de artérias. Hoje eu tomo um adivo circulante, eu tomo, eu uso meia. É que esse problema, muitas vezes, dá o aparecimento de varizes também. Mas as varizes são provocadas por defeitos nas veias. Perfeito. As veias tem um problema de válvula, então o sangue sobe, mas a válvula não fecha, o sangue reclui e você fica com ele empoçado. Perfeito, perfeito. Com relação à atividade física, todas as diretrizes informam que é importante a prática de atividade física por motivos diferentes. Olha que engraçado. Quem tem um problema vascular periférico em membros inferiores por conta da aterosclerose, deve fazer atividade física por causa da saúde geral. Porque é para diminuir a quantidade de gordura ou do ateroma por conta da atividade física. E, ao mesmo tempo, tem uma outra opção. Existe uma coisa que a gente chama de bomba muscular. A perna funciona como uma bomba que auxilia o retorno venoso. É a panturrilha, o segundo coração. É o segundo coração, perfeito. A panturrilha, o treinamento das panturrilhas, o fortalecimento da musculatura de membros inferiores, favorece muito o retorno venoso, o que te ajuda muito. Então, em termos de atividade física, você deve fazer, claro, respeitando seus limites relacionados com a dor e o desconforto. Porque os problemas são o desconforto ou dor muscular. Eu sou muito bem cuidado. Queria aproveitar para dar um grande abraço ao doutor Guilherme Pinto e doutora Bárcia Nibade, que são os meus médicos que cuidam disso. Obrigado. Parabéns pela TV. Mais uma vez. Mais uma vez, amante. Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.